Na correria, ganhou na linha de fundo, cruzou a sua bola! A Rede Valença! Gol! Dele, sempre dele! Benzema para o Real Madrid! Toca o Inumerengue aqui no canal, na reação Fabrício Marília, na jogada construída pela esquerda, na base da tabela, Vinícius Júnior foi lançado na velocidade, deu certo, ele busca a linha de fundo, faz o cruzamento da medida, aparece Benzema, aparece o artilheiro, bota essa bola na gaveta! Edgar, debaixo de muita chuva, o Real Madrid abre o placar em Londres, o detalhe do lance! Fabrício, que jogada, que jogada ali do Real, ficou esperando ali, quando encontrou o Vinícius Júnior, foi numa rapidez muito grande ali pela esquerda, olha lá de novo o Real Madrid! Lá vem o Real Madrid com o Modric, o cruzamento! Gol! A Rede Valença! Gol! E é do homem gol, Benzema de novo, para o Real Madrid! Toca de novo, o hino da equipe madrilenha, aqui no canal, na reação Fabrício Marília, eu não sei o que foi mais bonito, o cruzamento do Modric, ou a cabeçada do Benzema buscando o contrapé do goleiro Mendy, que não tem o que fazer! A bola vai na lateral da rede, o Camisa 9 manda para o Barbante, em menos de 5 minutos o Real Madrid faz 2 gols, Edgar, o detalhe do lance! É, Fabrício, é a tranquilidade do Benzema, né, você vê que tranquilidade, a bola vem passando dele, ele volta para cabecear a bola, e já olhando onde o goleiro está para atirar do goleiro, que sem travante, Fabrício! Mais um golaço aqui, Real Madrid 2x0, mais uma vez no cruzamento ali, mais uma vez na jogada, dessa vez pela direita, Fabrício, muito bem tramado aí o ataque do Real Madrid! Por ali o Camisa 5, o Jorginho faz a movimentação mais uma vez, bota essa bola no Thiago Silva, aí o Brasileiro abre o jogo pela esquerda, aí a tentativa do Jorginho, acabou perdendo a bola dentro do grande círculo, recupera a equipe do Chelsea! Movimentação do Christensen pela direita, James se livrou do Vinícius Júnior, tocou mais atrás, levantamento, a chance do gol! A rede de balança! Gol! É do Chelsea! Lançamento para dentro da área, a zaga do Real Madrid deu espaço, a bola lançada na segunda trave, o desvio de cabeça, o goleiro curto achega a tocar na bola, mas não teve jeito, vai ter que buscar no barbante! É gol do Chelsea, é gol de Havers, camisa número 29, Edgar, o detalhe do lance! É, Fabrício, lance estilo Chelsea dessa vez, né? Muitos toques de bola ali, a bola trocada ali para trás, Fabrício, então um lance muito bonito ali do Chelsea, o Chelsea trabalhou muito bem essa bola, jogou para trás, um cruzamento perfeito ali, atrás da zaga, chegou antes do zagueiro ali, colocou a cabeça com força! Movimentação feita no meio de campo, a bola volta lá atrás, volta com o goleiro, a palha do goleiro, para o Benzema, gol aberto! Hat-trick de novo! Gol! A rede balança, e é gol de Benzema, é gol do Real Madrid! Que vacilo da zaga do Chelsea, entregou a paçoca de vez! O goleiro Mendes saiu da área, foi buscar a bola perto do grande círculo, tocou essa bola na fogueira para o zagueiro, aí o Benzema toma a frente com o gol completamente escancarado. O Camisa 9, um dos melhores centroavantes do mundo, não vai perdoar, né? Manda para a rede, Edgar, o detalhe do lance! É, detalhe do lance é que o Mendes tentou dar uma de curto ar, né, Fabrício? Aí não deu certo, tocou a bola ali errado, para o jogo perto de quem? Do matador, Fabrício, foi para cima, dividiu com o zagueiro, ficou com a bola, aí o gol livre, só foi empurrar para o fundo da rede do Chelsea! E aí